Salve, salve galera! Jonem ZS na área mais uma vez e hoje você vai saber o que é o BetterX Cloud e como instalar e usar ele no serviço de Cloud Gaming da Microsoft. Então se você puder deixar o like e se inscrever no canal para continuar acompanhando novidades sobre Cloud Gaming, vai fortalecer muito esse canal e você vai sempre estar atualizado sobre as novidades do mundo Cloud. E bom, vou fazer um vídeo bem rápido aqui para mostrar realmente como funciona e quais as vantagens dessa extensão aqui no Chrome. Então o BetterX Cloud na verdade é um script que modifica algumas coisas dentro do X Cloud, o que a Microsoft não fez esse desenvolvedor, esse pessoal fez e colocou aqui. Então você consegue, por exemplo, no celular executar o X Cloud em 1080p. E esse processo que eu vou fazer aqui, você vai conseguir fazer basicamente em qualquer dispositivo que tenha acesso ao navegador. Então no próprio PC, notebook ou no celular mesmo. Então vamos lá, o primeiro passo que você precisa para ter o BetterX Cloud é você abrir a página do X Cloud mesmo, no xbox.com.br. Vou deixar o link aí na descrição e nos comentários. Também tem o link para você assinar o serviço, né? Você precisa da assinatura do Game Pass Ultimate para poder jogar no X Cloud. E o segundo passo que você precisa é utilizar essa extensão do Chrome aqui, né? Que serve também no navegador Edge, que é o TamperMonkey. Então você vai clicar aqui em usar no Chrome e aí você vai adicionar essa extensão no teu Chrome. E ok, a extensão já foi adicionada aqui, né? Então se eu clicar aqui em cima, já aparece o TamperMonkey aqui em cima. E o próximo passo que você precisa fazer, né? É ir nessa página do GitHub, que também eu vou deixar o link aí na descrição dos comentários. E aí você vem aqui na parte 2, aqui, né? How to install. No 2, no item 2 aqui, install BetterX Cloud, a versão estável, né? Então você clica aqui e ele vai baixar a versão. E aí como você instalou o TamperMonkey, então ele abre essa página aqui com o script do X Cloud. E aí você pode instalar ele. Então você clica aqui em instalar. E a partir desse momento, a princípio já deve estar instalado, né? Vamos verificar isso aqui no X Cloud, ver se vai modificar alguma coisa, né? Como eu nunca usei, então eu não sei, 100%. Já modificou, né? Você pode ver aqui que está aparecendo o Brasil Sold. Então ele está mostrando exatamente a localização do servidor, né? Então isso é bem interessante. Não tem nenhuma funcionalidade oficial nativa dessa no X Cloud que mostra isso. Mas esse script aqui mostra dentro do servidor. Não é nenhum programa à parte, né? Um script dentro do navegador que com esse TamperMonkey e o que o pessoal desenvolveu aqui, né? Esse desenvolvedor aqui, o RedPHX. O que ele fez, então, foi esse script para mostrar algumas coisas e modificar algumas coisas que é possível dentro do X Cloud. Mas que a Microsoft não habilitou oficialmente. Então você pode, por exemplo, aqui mudar a região, né? Sair do Brasil e tentar executar os jogos dos Estados Unidos para ver como é que fica. Ou se por acaso você estiver com algum problema de rota, talvez seja uma alternativa. É óbvio que para quem está no Brasil, a melhor opção aqui sempre vai ser Brasil Sold. Aqui também ele pega o idioma padrão no jogo, né? Então se você estiver tendo problemas de idioma, tente colocar aqui português BR. Mas geralmente também o X Cloud entra com português BR automaticamente, né? E uma coisa interessante aqui para quem joga principalmente no celular, né? O X Cloud no celular, ele tem o costume de colocar você em 720p, né? No navegador. Então se você estiver utilizando o navegador de celular, ele vai te colocar em 720p. E lá até existe aquela forma de você colocar em 1080p utilizando dentro do celular, né? Utilizando o modo desktop, né? Mas aqui você pode fixar em 1080p. Então se você quer entrar em 1080p, essa é a melhor opção. A qualidade visual também dá para mudar. Eu não sei exatamente o que isso aqui muda, né? Na qualidade visual. Então você pode desativar a verificação de banda. Não sei para que serve. Ativar recurso de controle de volume. Ativar microfone na inicialização do jogo. Ocultar o cursor do mouse ocioso. Isso aqui também é interessante. Se estiver jogando controle, às vezes o mouse fica na tela. Ele some, né? Controle de toque. Então você pode habilitar o touchscreen, né? No celular. Como esse meu computador não tem touchscreen, não dá para fazer isso. Mas em qualquer jogo do xCloud, você vai poder habilitar o touchscreen no celular, tá? Então usando essa extensão aqui, o processo é o mesmo. A diferença que a tela é menor, né? E tal. Mas o processo para você executar isso aqui, para deixar ativado, é o mesmo no celular, tá? Aí você pode mudar os padrões do layout. Do botão. Estilo do layout personalizado. Tela de carregamento. Você pode mostrar uma arte do jogo. Isso aqui parece uma coisa nova. Mostrar o tempo estimado de espera. Isso aqui também é interessante, né? Que obriga a mostrar o tempo estimado, caso não esteja aparecendo para você. E a animação do foguete, você também pode tirar, caso você queira, né? Ocultar quando estiver na fila. Sempre ocultar. Então, se você não gosta da animação do foguete, pode tirar. Aqui você pode simplificar o menu do streaming. Que também eu não sei exatamente o que é. Pular vídeo de abertura do Xbox. Isso aqui é legal, né? Quando você abre o jogo, toda vez aparece a logo do Xbox. Se você não quiser ver, você habilita. Eu vou habilitar para a gente testar. Ocultar o ícone do menu do sistema. Eu não sei o que é, mas vamos ocultar para ver. Reduzir animações da interface. Acho que não precisa. Posição do botão da captura de tela. Inferior esquerdo. Desativar recursos sociais. Desativar telemetria do Xbox, do xCloud. Avançado. Perfil User Agent. Edge, Windows, Safari, Samsung, Smart TV e customizado. Não sei exatamente o que quer dizer isso aqui, tá? Então, bom, fizemos algumas alterações. Vou clicar aqui em recarregar a página para refletir as alterações. Então, fizemos algumas alterações. A extensão aqui está funcionando. E vamos abrir aqui, por exemplo, o FIFA 23 para a gente dar uma olhada, tá? Então, olha que legal, cara. Já mudou também o fundo, né? O plano de fundo. Apareceu a animação do foguete aqui. Transparente. Por cima da logo, né? Da capa do jogo. Muito interessante. Diferente. Pô, a Microsoft podia habilitar isso para todo mundo, né? De forma oficial. Mas o pessoal foi lá e conseguiu fazer isso via script. Muito interessante. Abriu rápido aqui, né? O jogo. E pulou realmente a logo do Xbox, né? Que aparecia quando abriu o jogo. Pode ser que a gente ganhou algum tempo nisso ou somente não mudou nada em questão de tempo, né? Só não apareceu a logo mesmo. Então, tá aqui o jogo. Tá em 1080p, né? No navegador do PC, ele costuma realmente aparecer em 1080p. Mas é interessante saber que existem essas funcionalidades. Se você tiver mais dúvidas sobre o BetterX Cloud, comenta aí o que você acha. Se você vai testar ou se você já testou. E se você quer que eu faça algum outro novo teste, que eu teste no celular também, né? Qualquer jogo com touchscreen é uma coisa bem interessante também. Deixa o like, tamo junto. Espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima.